E aí, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Campos, professor de estatística do curso de economia da FGV. Se você busca uma formação de qualidade em uma instituição reconhecida que foi primeiro lugar nacional no exame da ANPEC em 2018 e também em 2019, então venha para a FGV que eu terei prazer em ser seu professor e poder ajudar você na sua formação.